A polícia militar prendeu na tarde de sexta-feira um homem suspeito de atirar em duas pessoas na rua São Miguel, no bairro São Domingos. O crime foi registrado no fim da manhã de sexta. O suspeito da tentativa de homicídio foi detido no bairro Nova Aliança. De acordo com o sargento Edu da PM, uma das vítimas disse que o acusado tinha o apelido de Ratinho, que já tem passagem pela polícia por tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Ao ser preso, o suspeito diz que pretendia atingir apenas um dos homens, que, segundo ele, já havia tentado matá-lo e tentado estuprá-lo quando ele era menor. Segundo mesmo lá, que é o Ratinho, nos informou que no começo disse que o rapaz era estuprador, não sei o que, esse tipo de coisa. E, posteriormente, ele tornou-nos informar porque o rapaz tinha tentado furar ele com a faca e, na sequência, antes, ele já tinha tentado estuprá-lo quando era menor. Aí ele, com essa recha, fez essa tentativa de homicídio. Após confessar o crime, o homem foi levado à delegacia para as providências necessárias.